Oiê gente, não sei se tá focando, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, bem do jeito que está o meu dia realmente. Recebi alguns comentários sobre a babosa lá no Instagram, então eu vim mostrar pra vocês como que eu faço a hidratação com babosa e óleo de rícino pra recuperar o cabelo. E é o seguinte, uma seguidora muito maravilhosa compartilhou dicas de por amor comigo de como tosar, tosar não gente, olha a pessoa só convive com cachorro, fica alucinada com tosar. Como podar a minha babosa, então eu já tava com essa ideia de podar ela, aí eu falei por que não então gravar a receitinha caseira com a hidratação? Ela me indicou algumas folhas pra eu cortar e aí eu já vou fazer tudo aqui com vocês mesmo, entendeu? Vai ser nesse esquema. E falando em esquema, não esquece que a gente tem aquele esquema marotinho de amizade sincera aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixar no seu like aqui embaixo pra mim. Bom, se vocês ouvirem algum barulho de máquina de lavar é porque eu tô lavando roupa mesmo, realidade né? Vou pegar uma faquinha aqui. Ah, preciso pegar uma vasilha, né? Pra pôr essa babosa e agora. Eu vou tirar essas folhas que estão mais feias dela. Porque afinal de contas é pra podar a minha babosinha. Agora eu não lembro qual outra folha que é, acho que era essa daqui. Gente, a babosa solta um liquidozinho amarelo que ele é meio fedido, vou mostrar pra vocês aí na frente. Ela solta um liquidozinho amarelo mesmo. Aí o que eu faço é deixar ela um pouquinho de ponta cabeça assim, pro líquido escorrer e esse líquido é fedido, tá? Credo, é muito fedido. A seguidora me orientou a passar pó de café onde eu tozei. Onde eu tozei não, gente. Olha, eu tô insistindo nesse tozei. Essa minha seguidora que deu dica de podar a babosa, ela me orientou a passar pó de café na onde eu cortei a babosa. Então é isso que eu vou fazer agora. Não sei se isso funciona, tá, gente? Eu não entendo de cuidados com a babosa. Por isso que essa seguidora, ela me deu essas dicas. Depois eu conto pra vocês se isso matou a minha babosa ou fez ela ficar mais forte. Agora eu vou levar ela lá pra fora, pra tomar um solzinho. Ó, você cortando a babosa, ela vai mostrar um gel. Ela é gelatinosa por dentro. Então vamos descascar ela, tirar toda essa casca. Tenta tirar o mais fino possível a casca, porque assim você vai ter mais gel. Eu retirei todo o gel, tá tudo aqui. Só que ficam muitos gruminhos. Isso aqui se você aplicar assim no seu cabelo, pode ser que fique muitos gruminhos, fica difícil de espalhar, tá vendo? Que são pedaços de gel da babosa. Ó, tem pedaços de gel aqui dentro. Ó. Então isso daqui eu vou passar um mixer, daqueles manuais mesmo, e vou misturar com o meu óleo de rícino. Eu acabei de lavar o meu cabelo só com shampoo pra fazer a hidratação. Deixa eu tirar o óculos que tá dando reflexo aí pra vocês. E aí, gente, a minha dica também é você não deixar o seu cabelo pingando água pra aplicar essa misturinha. É, deixa o seu cabelo mais úmido só. Porque também que eu falo pra vocês secar bem o cabelo. Porque essa misturinha, ela pode escorrer. E aí Tchau, tchau. Terminei de aplicar no meu cabelo, agora eu vou deixar agir por uns 30 minutos, mais ou menos, pra penetrar bem no fio. Aí também, se você quiser, pode passar na raiz, não tem problema nenhum. Eu vou deixar agora agindo no meu cabelo, fazer outras coisas e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Mas essa misturinha você pode também acrescentar máscara de hidratação. Vai ficar mais fácil pra você aplicar no seu cabelo a misturinha, tá? Porque essa misturinha ela fica bem líquida quando você só usa a babosa e o óleo de rícino. Mas você pode adaptar aí tranquilamente, pode misturar com uma máscara. Inclusive no Instagram eu já fiz essa misturinha com uma máscara. Eu vou deixar o link do post aqui embaixo pra vocês darem uma olhada na diferença que fica o cabelo. E é isso. Daqui a pouco eu volto com o resultado. Gente, esse foi o resultado do tratamento com babosa e óleo de rícino. Eu amo fazer essa receitinha, não podia deixar de dar essa dica pra vocês. Vocês viram que é super simples de fazer. Se você não tem babosa em casa, dá uma caçada. Às vezes seu vizinho tem, ou às vezes na feira você encontra mudinha de babosa. Ela não é difícil de cuidar. Eu ainda não sei cuidar totalmente dela. Vocês viram aí que eu tô aprendendo também. Mas que eu saiba, ela é uma planta bem resistente. Não tem muita dificuldade. E gente, ela faz maravilhas pelo nosso cabelo. Então se você aí que tá em casa, é cacheada, é crespa, quer uma dica de receitinha caseira que é maravilhosa. Babosa e óleo de rícino. A babosa, ela não só hidrata o cabelo. Ela deixa o cabelo assim, mais maleável. E deixa com brilho também. Tanto que muita gente faz banho de brilho com babosa. E o óleo de rícino, ele é ótimo pra fortalecer o fio. Pra fortalecer o couro cabeludo. Então você pode aí usar essa combinação sem medo. Porque é muito maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Espero que você use aí na sua casa. Depois venha me contar aqui o que achou. Deixa aqui nos comentários se você já experimentou a babosa em uma hidratação caseira. Não esquece de deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal pra receber todas as novidades. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!